Xipalapala Info, edição 3 de agosto O Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde alertou que a pandemia da Covid-19 irá durar muito tempo e por isso é necessário continuar os esforços para sua contenção em todo o mundo. Segundo a OMS, a pandemia já provocou 675.060 mortos e infetou quase 17.4 milhões de pessoas em todo o mundo. O grupo de cientistas da OMS avaliou a evolução da Covid-19 tendo em conta toda a informação científica que surgiu sobre a pandemia nos últimos 3 meses. A Organização Mundial da Saúde, OMS e o Unicef apelam aos governos para proteger e promover o acesso das mulheres ao aconselhamento especializado sobre a amamentação. Para a OMS, a amamentação proporciona a todas as crianças o melhor começo de vida possível, oferece benefícios de saúde nutricionais e emocionais para as crianças e mães. Embora seja um processo natural, nem sempre é fácil. As mães precisam de apoio tanto para começar quanto para sustentar a amamentação. A Associação H2N distribuiu flashes com 20 músicas com mensagens de prevenção da Covid-19 para motoristas de transporte público com o objetivo de maximizar a divulgação das mensagens sobre a prevenção da pandemia. No início da campanha para comunicação contra a Covid-19, a equipa da H2N identificou mercados, transportes públicos e áreas onde há concentração de pessoas, com potenciais focos de propagação da pandemia. Sabia que amamentar é muito mais do que nutrir uma criança? O processo da amamentação também é um momento de interação profunda entre mãe e filho. Durante a amamentação, a mãe e o bebê fortalecem o vínculo, afeto e proteção. Além disso, o leite materno ajuda a reduzir a morbo-mortalidade infantil. A mulher que amamenta protege o seu bebê contra infecções e contribui para o desenvolvimento cognitivo e emocional do seu bebê. Música Música Amém.